E outros ministros também acompanharam de perto as ações de mobilização contra o Aedes aegypti. Em Brasília, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fez uma palestra com servidores e colaboradores do Ministério. No Ministério do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto também participou da mobilização de combate ao Aedes aegypti. O ministro do Planejamento, Waldir Simão, participou das vistorias no Ministério. Além da faxina, um material informativo foi distribuído para servidores e para colaboradores do prédio. Todos os órgãos estão trabalhando para remover eventuais faltas de mosquitos nos seus prédios. E essa verificação é feita semanalmente. Nós fizemos mais de 30 mil vistorias e vamos continuar fazendo até que nós tenhamos convicção de que o mosquito não oferece mais risco para as nossas crianças, as mulheres grávidas, as futuras gerações. Então, engajem-se porque esse é um movimento muito importante, um movimento de cidadania, de saúde pública e precisa contar com o apoio de todos nós. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, falou sobre o impacto que o Aedes aegypti tem causado na sociedade em seminário promovido em Brasília. O ministro Hélder Barbalho, da Secretaria de Portos, pediu que servidores e colaboradores do órgão mantenham a rotina para eliminar os possíveis criadouros do mosquito. A presidenta da Caixa Econômica, Miriam Belchior, deu uma aula sobre o mosquito para crianças que participam do projeto Gente Arteira. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, visitou a Agência Central dos Correios de Recife e falou sobre a importância do trabalho que os carteiros vêm fazendo em todo o Brasil. E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez uma palestra para funcionários da Fiocruz em Brasília e reforçou as medidas que devem ser tomadas para prevenção e combate ao mosquito. A doutora Margarete Chan, que é a diretora-geral da OMS, disse reiteradas vezes que ela é uma cientista, é uma pesquisadora, mas ela nunca viu um país fazer um esforço tão gigantesco para controlar, para combater o mosquito, quanto o Brasil está fazendo. Então, nós estamos no caminho certo. O que precisamos é não dar trégua ao mosquito. Temos a consciência de que essa é uma ação demorada, continuada, permanente e que não pode ser interrompida. Fazendo essas ações, nós vamos vencer o mosquito e vamos livrar o povo brasileiro dessas doenças tão graves quanto é a zika que causa a microcefalia.